O que é o Bruno Rodrigo? Dando as boas vindas ao oficial para esses dois jogadores que eu tenho certeza que vão fazer muito sucesso no nosso projeto aqui de 2010 e para os anos seguintes também. O que é o Bruno Rodrigo? Acho que é uma honra, todo jogador quando começa a jogar tem como objetivo alcançar uma equipe grande e comigo não era diferente. Graças a Deus consegui alcançar meu objetivo que era um clube grande, um clube que tem uma história maravilhosa de revelações, conquistas. Então espero dar continuidade a essa tradição do Santos. Bruno Rodrigo. Bruno, você no caso, você já estava sendo almejado pelo Santos Futebol Clube na antiga diretoria. Aí chegou uma nova diretoria, mudanças no clube aconteceram e mesmo assim o Santos foi atrás de você e contratou. Como é que você se sente nesse momento, mesmo naquela ocasião com essa divergência toda política, tudo acontecendo dentro do Santos e você é um jogador que todos aqui no Santos Futebol Clube estavam querendo você. O que você pode mostrar no Santos Futebol Clube? Eu me sinto muito lisonjeado, né? Isso mostra que meu trabalho está sendo reconhecido, que eu estava fazendo um bom trabalho na portuguesa. Então aqui eu tenho que demonstrar a mesma garra, o mesmo empenho dos treinamentos nos jogos, procurar buscar meu espaço, né? E sempre eu vou lutar para estar jogando, o que o jogador quer jogar. Rodrigo, na base da teoria, o Edu Dracena deverá ser o titular, ou um dos titulares da zaga. Isso quer dizer que o jogador que está à sua esquerda será, entre aspas, um inimigo na briga por uma posição? Não, não, de forma alguma. Será mais um amigo. Como eu falei aqui há pouco, eu estou para buscar meu espaço. Todo jogador quer jogar e comigo não é diferente, então vou lutar por essa vaga, sendo na esquerda, na direita, onde que for, vou lutar pela vaga. Bruno Rodrigo, foram quantos anos de portuguesa e agora chegando no Santos, chegou a hora de ganhar títulos, você vê essa chance mais real na sua carreira? Foram seis anos na portuguesa, quase 200 jogos. Conquistei lá o título da A2, um acesso também, fiz bons amigos lá, agradeço o presidente, todos. Creio que aqui é para conquistar mais títulos, assim, mais expressão nacional, entendeu? Então, chego para conquistar, para buscar meu espaço, para tentar conquistar os títulos que o Santos vai disputar aí nesse ano. Rodrigo, chegar no Santos, a zaga foi muito contestada no ano passado. O Santos que tem vivido momentos de instabilidade nos dois últimos anos. Chegar num clube grande aqui em São Paulo, e sabendo da pressão, da cobrança que o torcedor vai fazer, num setor em que foi muito cobrado, como no ano passado, Como é que fica a cabeça do jogador, como a sua, que quer mostrar serviço, mas sabe também da dificuldade do setor? Não, a gente tem que ter tranquilidade, né? Chegou aí reforço do Val, Bruno, Pedro Dracena aí, que não jogou muito no ano passado. Então, são jogadores de excelente qualidade, que eu tenho certeza aí que o entrosamento, independente de quem vai jogar, vai dar conta do teu recado aí e vai fazer boas partidas. Bruno, eu sei que é muito cedo, mas será que o Dorival já conversou com vocês? Porque com tantos zagueiros que o Santos contratou, tem o Edu, o Durval, vocês dois, será que existe a possibilidade de o Santos passar a jogar com três zagueiros? E quem seria o mais capacitado para fazer o zagueiro da sobra? Então, essa parte o professor ainda não conversou com a gente, né? É porque está muito no começo agora da pré-temporada, vamos ver mais para frente aí. Mas o que ele optar, eu tenho certeza que quem for jogar vai dar o melhor de si.